Fala pessoal, meu nome é Natália e eu sou biotecnologista. Para você que também é biotecnologista, está buscando uma vaga no mercado de trabalho, esse vídeo é para você. Não é um vídeo profissa, mas é um vídeo muito informativo, com informações muito valiosas. E eu espero que ajude você, biotecnologista. Esse é um vídeo para um projeto de divulgação de informações para recolocação profissional. Chamado Entrevista com o Biotecnologista. Só para esclarecer, a ideia de entrevistar biotecnologistas começou quando eu terminei o meu mestrado. E aí eu comecei a procurar emprego, eu tive muitas dúvidas e comecei a mandar mensagem para todo mundo que eu conheço, para todos os biotecnologistas que eu conheço. E aí eu recebi muitas informações muito interessantes e valiosas. Então eu pensei, gente, eu preciso compartilhar isso com os outros biotecnologistas que estão na mesma situação que eu. Assim, eu procurei o Profissão Biotec para me ajudar na divulgação desses vídeos e para ajudar outros biotecnologistas do Brasil. Que é uma coisa que o Profissão Biotec já faz, já ajuda muito com as informações que eles postam. Então hoje nós vamos entrevistar minha colega de sala, a Aline. Ela é formada na Unifal e ela trabalha na Ubev. Ela começou como estagiária e agora ela vai falar um pouquinho sobre a carreira dela. Oi, Aline. Oi, Nath. Fala um pouquinho sobre a sua área de atuação lá na Unifal, por favor. Então, eu comecei lá na Unifal em 2015 como estagiária do Superior. Então o que abriu as forças para mim foi o curso, né? Como eu tinha a matéria de projetos, eu consegui relacionar um pouco com o meu projeto. Eu atuei bastante na parte de legislação, requisitos legais. E depois eu fui efetivada em 2016 na área de qualidade assegurada. Daí eu fui efetivada como supervisora de laboratório. E eu atuei três anos nesse cargo. Então daí eu atuava mesmo como química. Então a base química que eu tive na graduação de biotecnologia me deu bastante suporte. Porque a gente faz análise fisico-química, né? Fica bem relacionada com bancada. Então toda a matéria que a gente teve de bioquímica, fisico-química, me ajudou bastante para ser supervisora nessa área. Porque eu supervisionava análise. Então foi o que me deu base, assim, para conseguir fazer um bom trabalho lá na cervejaria Ambeb, né? Que é onde eu trabalho. E depois eu recebi uma promoção. Eu passei para o setor de gente gestão. Que daí eu trabalho mais voltado com a parte de RH. Mas a parte de gestão me deu bastante suporte. As matérias que a gente fez de projetos. Essa parte relacionada com gestão de empresas. A gente também tinha a matéria de gestão. Então todo o curso me auxiliou nesse meu trajeto, assim, na cervejaria. Ai, que bom. E você está gostando da sua área, do que você está trabalhando? Ah, eu gosto bastante. Eu gostei muito também de atuar na qualidade. E no meu desafio atual também eu gosto muito. É uma empresa cheia de oportunidades, né? E é muito gratificante trabalhar lá. Quais são os cursos que mais chamam a atenção para que uma pessoa entre na Ambev? Ah, o que a gente vê muito lá, né? É engenharia no geral. Então pode ser engenharia de produção, engenharia química, engenharia de alimentos. Biotecnologia e química. O pessoal pega bastante. Hoje, na minha ex-área, a gente está com um estagiário do superior também de biotecnologia. Curso, ele não define tanto. Define mesmo o meu perfil. A pessoa tem que ser uma pessoa mais engajada. Ter uma experiência no exterior também ajuda bastante. É mais nesse lado, assim, que o pessoal pega. Então, se você faz um projeto científico que você lida bastante com o inglês, já é um diferencial. Então, quando você está na faculdade, se você tiver esse contato com uma iniciação científica, escrever artigo em inglês, isso daí ajuda bastante na hora de contratar. Entendi. Vocês falam inglês? Você tem que usar bastante o inglês? Então, a gente recebe visitas, às vezes, que tem que falar em inglês. A maioria da comunicação que vem do global é tudo em inglês, mas, no geral, a gente fala em português mesmo. Mas, as informações mais importantes, elas são passadas em inglês, as apresentações que a gente faz em inglês. Então, é bem importante ter a língua. O inglês e o espanhol, né? Porque agora a gente juntou, a gente é a SAS, né? Que é toda a América do Sul. Então, a gente trata bastante coisa em espanhol. Faz os call em espanhol. Então, tem que saber essas duas línguas. Ah, então, agora você está falando em espanhol também. É, eu estou aprendendo ainda. Ai, que legal, Anine. E quais são as habilidades, assim, que você acha imprescindível para entrar no Ambev? Por exemplo... É, disponibilidade, né? Que é o que a gente mais preza, assim. Mas a qualidade que faz o diferencial é o engajamento. A pessoa tem que ser muito engajada, proativa, saber resolver os problemas, ter um time rápido de resposta. Por exemplo, quando tem a dinâmica de contratação, o que eles mais prezam é a pessoa que sabe se posicionar diante ao grupo, assim. Ela tem uma ideia e o grupo não está ouvindo. A pessoa que sabe fazer o grupo ouvir aquela ideia, vender e dar resultado, né? Então, quando tem uma dinâmica, sempre vai ter cinco alternativas e uma só vai dar o resultado. Aquela pessoa que enxerga o que vai dar o resultado, que é o diferencial. Então, a pessoa tem que ter bastante visão à frente do que ela está fazendo para conseguir atingir o resultado. É mais isso que a gente busca na seleção. E você acha, assim, que, por exemplo, uma pessoa que tem mestrado, doutorado, ela tem algum diferencial frente a uma pessoa que não tem? Na indústria, isso não interfere muito, né? O que eles procuram mesmo é experiência no exterior. Se na graduação a pessoa já tem essa experiência no exterior, ela já está apta para ser contratada. Lá na UBEV, são poucas pessoas que têm mestrado e doutorado. O pessoal tem graduação e, durante o trabalho, faz uma especialização, um MBA, mais voltado nessas duas coisas lá na indústria. E quais são os MBAs, assim, que são mais comuns de se fazer? Lá, de gestão de pessoas, gestão de qualidade, de processo, o pessoal busca um pouco mais relacionado com a sua área. Ou também de especialização cervejeira, de processos industriais. Na UBEV, ter um biotecnologista é um diferencial? Por exemplo, a gente tem um diferencial em relação às outras profissões? Eu acho que para o biotecnologista, ele consegue se encaixar bem lá. Porque daí ele tem uma faceta, assim, mais multidisciplinar. A gente sabe lidar bem com a parte de matemática, de engenharia que os engenheiros fazem. Mas também a gente consegue lidar com química. Eu acho que para o biotecnologista, ele consegue se encaixar bem. Para a UBEV, ela não enxerga muito como diferente. Um engenheiro ou um biotecnologista. Para ela é similar, assim, o profissional. Mas eu acredito que, para o profissional, a gente consegue se destacar mais por ter esse lado multidisciplinar. O engenheiro é muito voltado só na parte de PDCA. Ele não consegue enxergar a questão de química. Eu, quando eu vejo um problema, eu consigo ir para os dois lados. Eu faço o PDCA, mas eu consigo ir em campo e enxergar o que está acontecendo na parte analítica mesmo, na análise. Então, eu acho que para mim é um diferencial. E por que você acha que, por exemplo, quando eles anunciam uma vaga, eles sempre colocam uma vaga, por exemplo, vaga para químico, vaga para farmacêutico? E, assim, a gente sabe, como biotecnologista, que a gente poderia atuar naquele setor. A gente tem que ser um químico, um farmacêutico ou um engenheiro. Não, é falta de conhecimento, sim. Até porque eu já me inscrevi em vagas que eram de químico e, depois, quando você vai para a entrevista, você explica a carga de graduação e eles aceitam. Então, eu sempre que tenho uma vaga de farmacêutico ou de químico, o biotecnologista consegue se inscrever. Até porque, quando é de químico, ele pede CRQ. E a gente tem CRQ, então não tem problema. Agora, o farmacêutico, que às vezes, realmente não tem como, né? Pelo instituto ser diferente de química. Mas isso daí é falta de conhecimento mesmo do anunciante da vaga. Da indústria, que não é que falta a vaga para o biotecnologista. É uma falta de conhecimento mesmo e que ele pode atuar, né? Sim, sim, com certeza. É mais falta de conhecimento mesmo. Vários currículos, às vezes, nem são lidos. Ou então, eu li que um recrutador, ele gasta seis segundos para poder analisar se um currículo é bom ou não. Então, o que você acha, assim, palavras-chave, o que você acha num currículo que chama muita atenção? É experiência, né? Depende de cada vaga. Por exemplo, se eu quero uma vaga para uma pessoa que vai ser supervisor, a gente busca já uma experiência prévia que tenha relação com a vaga que ele vai atuar agora. Mas se é para um estagiário, o que é chave é a experiência no exterior? Tipo assim, ah, eu estou buscando vaga para o estagiário do superior, né? Se ele teve três meses, seis meses morando fora, isso daí já é um indício para colocar indo para entrevista. Geralmente, é assim que a gente busca. Aí, se é um supervisor de linha, a gente busca, assim, alguma faculdade relacionada, né? Engenharia de produção, engenharia de alimentos. E se ele já teve alguma experiência em alguma outra indústria atuando nessa mesma posição. Também daí já é um diferencial. Se o cara já atuou como supervisor de linha em alguma outra empresa, a gente já também traz ele para entrevista. Então, o mais importante é ter o currículo compatível, né? Com aquela vaga que vai escrever. Então, existem várias vagas para júnior, né? E nós sabemos que, pelo menos o que está escrito lá, é que não precisa de tanta experiência. Numa vaga, por exemplo, para analista de validação, o que você acha que seria legal colocar no currículo? Ele tem que ter conhecimento de Excel, né? Avançado. Ter algum estudo relacionado com validação de métodos. De repente, ter feito algum trabalho relacionado com ISO. Essas coisas de validação. E inglês avançado. É mais ou menos nesses itens, assim, que precisa ter. Excel é sempre o básico, né? Que a gente sempre busca. Se no currículo não tem Excel, a gente já descarta. Porque tudo que vai fazer na indústria é Excel. Quais são as suas estratégias de crescimento na empresa, assim? Sim, lá na... Principalmente, né? Onde eu atuo atualmente, né? A gente tem o... Muito voltado, assim. A gente sempre faz um plano de desenvolvimento individual. Para a pessoa conseguir atingir aquele sonho dentro do prazo que ela pretende atingir, né? Então, por exemplo, posso ter o sonho de ser gerente em três anos. Então, daí, junto com o meu gestor, eu sempre faço, né? Um plano para eu conseguir atingir esse meu objetivo. Então, daí, a gente traça algumas coisas. Por exemplo, a gente pode ter lacuna funcional, técnica de liderança. Então, daí, eu sempre abro as lacunas que eu tenho e tento sanar. Por exemplo, hoje, eu acho que eu posso melhorar um pouco mais como liderança. Então, daí, eu busco alguma coisa. Leio livros relacionados com liderança. Para a gente conseguir melhorar a postura. Quando fala de funcionalidade, eu busco alguns treinamentos dentro da cervejaria para eu melhorar. Por exemplo, ah, eu acho que eu não sei direito como que eu faço, sei lá, segregação de produto. Daí, eu vou lá na área que faz e busco um treinamento. A gente está sempre se aprimorando em job mesmo, né? Lá dentro da cervejaria, eu vou buscando oportunidades para eu poder melhorar. E quando eu vejo que é externo, eu compro livros ou passo cursos. Então, que nem o inglês, o espanhol, eu busco por fora da cervejaria e tento atingir aquele perfil que eu sei que é o perfil de gerente. Então, eu vou ver o que é que eu quero atingir e vou traçando um plano para chegar até lá. Porque daí, quando eu estiver no perfil certinho, com certeza eu vou alcançar a vaga. E o legal da cervejaria é que não para, né? A gente sempre tem para onde crescer. A gente nunca fica no mesmo lugar. Então, é bem bacana. Se pessoas que já são formadas quiserem conhecer a Ambev, tem esse tipo de programa para poder conhecer a Ambev? Mesmo já estando formado e não sendo de graduação? Porque eu sei que durante a graduação a gente até foi em algumas indústrias. Mas eu não sei se depois de formado a gente tem essa oportunidade. Porque eu tenho vontade de conhecer, por exemplo, a Ambev, como que é. E, assim, tem algum programa para esse tipo de coisa ou não? Tem sim. A gente está com um programa desde o ano passado, que é a cervejaria de portas abertas, né? Ela se chama Beer Lovers. Então, a gente tem visitas guiadas de terça a domingo. E de sexta a domingo, você pode se inscrever pelo site mesmo, que é o Visite a Cervejaria. Você pode procurar Beer Lovers, que você vai encontrar toda a agenda para se inscrever. E a maioria das cervejarias já estão abertas. Eu sei que aqui na região a gente tem Jaguariuna, tem Agudos. É bem próximo para você vir. E de terça a quinta, sou eu que organizo essas visitas junto com o time, né? De gente gestão. E a gente faz visitas técnicas. Então, por exemplo, vai o curso de Química. Eles querem ver como é o tratamento de água. A gente consegue levar lá no tratamento de água. Vai o curso de Engenharia de Alimentos. Quer ver o processo de cerveja. Quer ver o trocador de calor. A gente mostra o trocador de calor e leva um engenheiro de alimentos lá para tirar dúvida, para ter perguntas específicas do curso. Então, a gente já está fazendo isso. E é bem legal. Fica o convite aí para você vir e trazer qualquer pessoa. A cervejaria é aberta mesmo para todo mundo. Não tem restrição. Ó, gente. Então, o link já vai ficar no vídeo aí. Acessa. Se inscreve para poder ir lá visitar a Ambev. Pessoal aqui da região de Ribeirão Preto e Aguariúma, né? Só aí, então. Vocês vão encontrar a Aline lá. Só aí. Ó, Aline. Mas, então, você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma dica que você acha que é imprescindível? Não, eu preciso falar isso. Se você quer ser contratada, faça isso. Eu acho que toda entrevista de trabalho que a gente for fazer, é muito importante entrar, ler a história daquela empresa. Porque, principalmente na Ambev, o entrevistado é sempre questionado da história dos produtos. A pessoa tem que conhecer, tem que ter um mínimo de conhecimento de comércio, né? Saber um pouco, até um pouco do mercado financeiro, que às vezes é questionado também. Então, se preparar para uma entrevista. Porque a gente sai da faculdade muito cru. Eu mesma fui para as minhas entrevistas sem saber o que eu estava fazendo lá. Então, é muito importante a gente estar preparado. Vou fazer uma entrevista da Monsanto, eu vou ler tudo da Monsanto, eu vou ver quais produtos que eles fazem. Porque eu lembro que quando eu fui fazer a dinâmica da Monsanto, eu tinha que usar uns produtos, os transgênicos. Eu fiquei com medo de usar e acabei não passando. E o que o entrevistador queria é que eu usasse só o produtos da Monsanto. E daí eu não fui bem. E era uma coisa que se eu tivesse me preparada, eu teria ido super bem. Na Ambev, não. Na Ambev, eu já entrei no site, já li tudo. Quando o entrevistador me perguntou, eu sabia os anos das fusões. Eu sabia todas as compras que a Ambev fez no mercado mundial. Então, daí eu saí muito bem. Tudo que a gente precisa é preparo e planejamento. Só com bastante planejamento que a gente tem um resultado positivo. Então, isso dá para levar para todo lugar. Buscar o perfil que aquela empresa quer e ir preparado para a entrevista, que daí não tem erro. É o mais importante mesmo. Entendi. E fazer um currículo específico para a vaga, né? É, fazer um currículo... Antes de ser entrevistado, você precisa de ter um currículo aprovado, né? Sim. Então, tá bom. Aline, nossa, muito obrigada pelas informações. Eu acho que foi muito válido tudo que você falou. Obrigada pelo convite, Nath. Se precisar, a gente está aqui. Ah, então. E a gente contrata o estagiário duas vezes por ano. Então, é bem legal. E depois, sem ser o estágio, a gente tem o problema de treine, né? Que também é bem aberto, bem bacana para o pessoal. Então, tem que estar sempre de olho no site e se inscrever. Tá bom, então. Obrigada, Valeria. Obrigada, Nath. Então, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha e colabore com seus colegas de curso que também estão buscando por vagas no mercado de trabalho. E segue a página do Profissão Biotec, que tem muito conteúdo interessante para você se interar dos assuntos de biotecnologia no Brasil. Tchau, 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 Tchau.